Alô, Maíra! Vai começar o samba de roda do pai! Ei! Ei! Empurra! Água, água dura, água dura, agonia! Aumenta o som! X, A, E! Aumenta um pouquinho esse bandolinho aí, sim, amor! Vamos começar o som! Aí! Aí, ó! Ó, minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, venha comigo sambar Samba gostoso, sambadura é com parâmpis Se você gostar de samba, tá na roda pra sambar Cirandinha, ô ciranda, você não se cansa de sambar Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Fala pra mim, fala pra mim! Cirandinha, ô ciranda, você não se cansa de sambar Amanhã eu vou ter que acordar cedo Vai começar o suí! Se você tá de short Se tá de short Se tá de short Se liga, tá de short Não pare Ai, 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 ai! Alô, minha tia quebradeira! Alô, mãe! Ai, 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 ai a... Vem, vem! Tira as carteiras e abra a roda Menina, é hora de quebrar Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de... Então, mãe Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora de quebrar Tira as cadeiras e... Oi, passou! Menina, é hora de quebrar E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, mãe E vai descendo, vai E vai descendo, mãe Agora só ele vai se requebrando Eita, essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar E vai descendo, tá vai descendo, tá vai descendo Tá vai descendo, e vai descendo, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo Olha o seguinte O Ralo Coco, se liga Ralo Coco O Ralo Coco, o Ralo Coco Eita, Ralo Coco O Ralo Coco O Ralo Coco O Ralo Coco Olha a Viola, olha a Viola Alô minha tia Esse é o CD pra comer água Sim E apague a luz aí E apague a luz aí Olha aqui, tira a mão da E Cuidado com o negão Cuidado com o negão E assim ó Se essa mulher fosse minha eu tirava do samba já já Dava uma pegada nela que ela gritava chega Se essa mulher fosse minha eu tirava do samba já já Dava uma pegada nela que ela gritava chega Canta aí, canta aí, canta aí Chega Chega Oh meu amor Eu vou me embora pra Minas Gerais Eu vou chegar, ó meu amor Eu vou-me embora pra Minas Gerais Vem que vem, vem que vem Oh, oh, seu giló Oh, oh, seu giló Oh, oh, seu giló Oh, oh, seu giló Olha a turma de no meio, pipi na redor Olha a turma de no meio, pipi na redor Olha a turma de no meio, pipi na redor Turma de no meio, pipi na redor Vou fazer uma salada, pipi na redor E essa é pra golar, pipi na redor Olha a turma de no meio, pipi na redor Turma de no meio, pipi na redor Vou fazer uma salada, pipi na redor E essa é pra golar, pipi na redor Olha a turma de no meio, pipi na redor Olha a turma de no meio, pipi na redor Quebra! Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que é a cansa gente? Foram me chamar, diz aê Eu estou aqui, o que é que é a cansa gente? Eu vi de lá, eu vi de lá Pequenininho Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Oh, que viola boa 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 O que viola boa Em Roda do Pai Agonia! Sim! Jojo, a cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Eu me chamo Gangue do Sam O seu é em outro lugar Eu quero é mais Quando o joelho Que pina essa budinha Vambora, vambora Eu quero é mais Quando o joelho Que pina a budinha Sim, não corte capinha aí Só corte quando eu manda Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Da Bahia De São Salvador Chamou, chamou Eta Marieiro, Marie Quem te ensinou a navegar Marieiro, só Bom, foi o balanço do mar de Israel Lá vem, lá vem Marieiro, só Como bem fazer Marieiro, só Todo de branco Marieiro, só Com seu bonézinho Marieiro, só Lá vem, lá vem Marieiro, só Como bem fazer Marieiro, só Todo de branco Marieiro, só Com seu bonézinho Barabada Ô, cabelinho, cabelinho Eta, cabelinho, cabelinho O cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho Mas ele é um cara legal Quem sabe levar Não anda em galera E não quer se balançar Não usa uniforme Nem gosta de sambar Ele é um cara legal Não anda em galera Não quer se balançar Não usa uniforme Nem gosta de sambar O cabelinho, o cabelinho E tá cabelinho, o cabelinho Alô, piripiri Cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho Vem chupa que tá durinho Vem chupa que é bom Vem, vem que tá geladinho Vem chupa que tá durinho Vem chupa que é bom Vem, vem que tá geladinho Volta pra quebrar Vem, vem que tá geladinho Vem, vem que tá geladinho Vem, vem que tá geladinho É, até de manhã Baixinho, baixinho Assim ó Quem é que sobe a ladeira Vem, vem que tá geladinho E a coisa mais linda de se ver O mais belo dos belos Sou eu, sou eu Bata no peito mais forte e diga Eu sou ele Bata no peito mais forte e diga Alô, ele é E te barabada E te barabada Quebra E te barabada E te barabada E te barabada E te barabada events Vem, vem, vem , vem. Revolada do pai Bota a viola pra chorar, camarão Vem que vem Ô, não me pegue não Me deixe à vontade Ô, não me pegue não Me deixe à vontade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Solta a voz, solta a voz Ô, não me pegue não Me deixe à vontade Ô, não me pegue não Me deixe à vontade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Vambora Deixa eu curtir e ler Vem que vem Meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Samba de roda Samba de roda Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Samba de roda Samba de roda Samba de roda Na Bahia virou moda Solta o parango Vem comigo, vem comigo Samba de roda Samba de roda Nenhuma menina Vai machucar Vai machucar meu coração Eu sei que você, rapaz Bate na palma da mão Viola faz o botão E o pé faz a marcação Viola faz o botão E o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu 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 Lama aí, Lama aí Olha o suílio Olha o suílio CD Verão, CD Verão